Que diabos que eu disse? Parece um episódio de One Piece, cara. Que teve um flashback no episódio que o bagulho aconteceu, velho. Cês não tão ligado? Quem nunca viu One Piece, velho, ficaria surpreso, tá? A Toei, ela conseguiu a maestria de colocar um flashback literalmente no episódio onde aconteceu a parada. Aconteceu no início do episódio, quase terminando o personagem. Ela lembrou, tá ligado? No mesmo episódio! As pessoas dizem que a luz era forte o suficiente pra afetar as pessoas mesmo se não olhassem diretamente.